Mas vocês de casa aí sabem que a TVE valoriza muito a opinião do torcedor, né? Então a gente foi também às ruas pra saber qual a opinião da torcida do Vitória em relação à gestão do Fabi Mota e ao momento que o time tá vivendo. Não há o que criticar, será? Em algumas coisas da declaração dele, eu concordo. Porque geralmente, quando ele pegou o Vitória, pegou o time arrasado, né? Hoje, onde o Vitória está, tem que agradecer a ele também, né? Porque o Vitória do jeito que vai indo, se continuar assim do jeito que tá, ele não vai chegar a um patamar na Série A, não. Sou Vitória desde pequeno, mas tenho que criticar, principalmente a Zaga e principalmente ele mesmo. Como não tenho que criticar se o time que estava na Série C pra subir com o mesmo elenco, como pode subir com o mesmo elenco, um time fraco, precisa mudar. Se não mudar, vai descer de novo. Eu sou Vitória, reconheço que precisa mudar o elenco, contratar peça pra o Leão. Bola, Leão! Não concordo não, porque o time não tá indo bem no campeonato da Série A. Só sabe perder, já sete jogos sem ganhar. Fala que ganhou o time do Nacional do ano passado e do Bahia não, mas não adiantou muita coisa, né? Porque não tem jogador de Série A, tem que contratar mais jogadores melhores. A administração dele não é fácil, né? Acho que a pessoa que puder sentar onde ele tá, vai ver a demanda. A coisa não é bem fácil assim. Ele sabe o que ele tá fazendo. Acho que onde o Vitória chegou, eu quero mais com o torcedor. Mas, a gente tem que ver que é pertinente. Ele sabe muito bem o tamanho da alça do cachorro que ele tá lá carregando, né? Não, a gente tá todo errado. Jamais eu concordo, porque o Vitória, porque era antes, hoje o Vitória não tá prestando. O Vitória que vai ser lá, o Vitória vai cair desse jeito. Isso é afirmação do presidente. Ele deveria ver a torcida, né? Pra fazer uma afirmação dessa. Tem muita coisa a dizer dele, mas não.